Meio sentada no chão, repostada sobre o sofá da sala e muito sangue espalhado pela sala, basicamente. O resto da casa estava praticamente intacto, excebe por um quarto que havia bastante desordem lá, os papéis jogados no chão. E há sinais também de que o local foi lavado, parte do sangue foi lavado, está escorrido, está diluído lá. Inclusive a aparente arma do crime foi encontrada no local também, mas lavada também. Então, são as informações que a gente conseguiu abstrair no momento foram essas. Já dá para imaginar o que pode ter acontecido? Há sinais de luta, então eles devem ter, o autor ou os autores devem ter se altercado com a vítima, mas as motivações ou a própria origem dessa discussão que culminou na morte da vítima não foram esclarecidas ainda. Você sabe há quanto tempo aconteceu o crime? se foi na provoca da manheviada, se foi agora de manhã? Os indícios mostram que ele deve ter morrido há pouco menos de três horas. Então, foi ainda nessa manhã que veio a aparecer. Os testemunhos falaram que é falco, na combinação de várias pessoas. Se foi estatado, isso no local do crime, a grande dominação de pessoas morrendo dentro da cidade? Dentro da casa? Isso. A casa parece que ela era usada e compartilhada com mais de uma pessoa, realmente, mas não havia sinais claros de que elas estariam morando na residência nesse período agora. Então, Fsey, professor Música. D ну, olha aí. A gente nãowalkava deino. ifre, seDer council lá embaixo. cockera muito mais olha landed sur Jesus. E aí, entãoiko ele deve ter sempre aлюxbol da poroxa.